Boa tarde, pessoal. Reginaldo mais uma vez aqui falando com vocês. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, nossos resumos aí no mini índice, tá bom? Hoje são dia 31 do 3, no INJ21, último dia de pregão desse mês. Já peço desculpa para vocês aí que eu tô um pouco rouco, tá? Mas eu vou fazer o possível aí para entregar mais conteúdos para vocês. Bom, vamos lá. O índice no geral, vou logo falando no geral do índice hoje, ele manteve aqui o preço dentro de uma lateralidade, a última lateralidade de ontem. Não fugiu muito disso, trabalhei um pouquinho abaixo aqui, mas não foi um pimento que durou pouco, tá bom? Vamos ver com mais detalhes isso aí. No início do dia, ele abriu aqui perto da média móvel, do fundo aqui, da última barra do dia anterior, não conseguiu prosseguir aqui na alta, mercado bem lateral, mercado com muita sombra, tá? Mercado com essa cara difícil de se operar, você entende que tem uma probabilidade para um lado, mas te traz muitas dúvidas, sempre falo para os iniciantes ficarem fora do mercado desse, tá bom? Esperar o movimento para algum lado, para depois você querer operar. Vocês podem ver que é mesmo após a abertura do mercado à vista, o mercado americano, nós tivemos ainda dúvidas operacionais, dúvidas para onde o mercado poderia ir. A barra 21 aqui tentou até dar um indicativo, mas não teve prosseguimento, tá? Não teve sequência na perna de baixo. Após a barra 22, nós identificamos aqui já um triângulo expandido, tá bom? E esse triângulo permaneceu aí até por mais tempo, tá? Aqui é um triângulo expandido. Para você operar isso aqui, você precisa ter uma boa técnica. Mas, independentemente se você não enxergar isso aqui, você pode entender também que o mercado, ele estava dentro de uma lateralidade. Isso já evita você ficar querendo comprar topo e vender fundo, levando em consideração que isso aí já é errado. Mas se você soubesse um pouquinho aí de suporte e resistência, você poderia também traçar essas duas linhas aqui. Você já iria identificar que o mercado estava trabalhando dentro de uma região. Já dá para vocês identificarem aí. O mercado tentou romper essa região, fez uma barra forte, mas não teve também continuidade, ficou trabalhando aqui nesse fundo e voltou a subir acima da mão. Ficou trabalhar aqui perto da média e depois ele rompeu. Não trabalhou de tempo, não rompeu e nem teve sua atividade na parte da tarde aí. Com muita volatilidade, o mercado um pouquinho travado, mas quem opera lateralidade conseguiu identificar algumas boas operações ou ficou de fora na maioria do tempo. Que você também não fazer nada, você não tiver nada no seu operacional, você se mantém inerte, estudando o mercado também é uma boa opção. Tá bom? A maior pena que nós tivemos aqui foi essa aqui. Tocou na máxima aqui desse triângulo, na máxima do dia e não teve continuidade também para alta, aqui é 34, 35, foi um micro topo duplo, registrando aí a máxima do dia de hoje. Não conseguiu romper a máxima do dia anterior anterior, rejeitou e ele caiu. E essa perna aqui foi a maior que teve, tá bom? Um canalzinho de baixo aqui, um pouco difícil para quem é iniciante, mas quem vendeu a barra 35 e manteve o mais que o técnico que o técnico conseguiu pegar. Um belo movimento aí, tá bom? E o ponto, sou quase o meu ponto, dependendo do gerenciamento de cada um. Esse foi, essa foi a melhor operação do dia. As outras operações exigiu um pouquinho mais técnica, essa aqui também foi uma boa operação, tá? Quem pegou a compra dessa máxima aqui, porque a gente já tinha identificado que era um triângulo escondido, estava no fundo, tá? Uma barquinha boa aqui de reversão, top no fundo, você poderia comprar, tentar aí ao menos testar aí a máxima do dia, tá? Ou aqui a máxima da primeira barra do dia, ou ajuste. Tinha vários pontos aí que poderíamos tentar um scalpe, tá? Não foi muita coisa, mas era o que o mercado nos ofereceu naquele momento. Então, mercado continua lateral, para você operar lateralidade você precisa saber, tá? Não tente operar rompimento, o mercado desse aqui, o rompimento em algum momento ele vai acontecer. Quando você pega o mercado muito lateral, quando ocorre um rompimento, ele é muito forte, mas você precisa estar atento, você precisa ter a técnica para fazer isso. Não vá operar rompimento amanhã sem saber. Existem várias maneiras de operar rompimento. Não tenho como explicar tudo aqui para vocês, mas se vocês quiserem aprimorar, melhorar um pouquinho aí a técnica, a gente tem um curso gratuito aí no canal, vocês podem assistir. Sei que não vai esgotar todos os assuntos, mas já é um início aí para quem tem alguma dúvida. Mesmo assim, se a dúvida persistir, é só entrar em contato conosco, deixar um comentário aí no vídeo, que a gente vai fazer o máximo para responder para vocês, tá bom? A gente vai fazer uma projeção rápida aqui, de máximas e mínimas. Bom, o mercado superando amanhã essa região aqui importante, ele pode pegar nos 118 mil. Se vai ou não, eu não tenho como saber, mas é uma projeção, tá? Você precisa tentar identificar isso na hora para você operar, sempre respeitando, sempre tomando conta das máximas e mínimas, que são muito importantes, tá bom? E aqui da máxima até a mínima, do dia de hoje, também dentro da lateralidade, nós temos aqui os 114 mil. Mas lembrando, nós temos vários topinhos aqui, tá? E temos vários mínimos importantes. Além de tudo isso, nós temos uma LTA aqui, tá? Que me parece que até o momento está querendo ser respeitada, tá bom? E um conceito mais amplo, vocês podem ver que o mercado está lateral, tinha essa LTV aqui, o mercado ele rompeu, fez o pullback nela, que foi o ponto de rompimento, começou a trabalhar aqui em um canal de alta, vem se mantendo nesse canal de alta, tá bom? E vamos ver quais serão as próximas cenas aí. Eu convido a você também para assistir lá o pre-market, que o Vinícius coloca às 7 horas da manhã, um conteúdo aí muito importante, para se você quiser saber trabalhar melhor o diário, ele traz muitas técnicas, muitas coisas boas lá, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, como eu falei, o videozinho vai ser mais curto, Minha voz não está muito boa hoje, tá bom? Mas a gente se vê amanhã, vou fazer de tudo aí para amanhã, eu vou estar melhor em trazer um novo conteúdo para vocês. Forte abraço aí, fique com Deus.